Estamos aqui com o Catmario 3, com câmera nova, e eu vou tentar não destruir meu computador jogando esse troço, vamo! Uou, então, eu nunca joguei esse jogo, só o primeiro, e eu acho que eu nunca vi nenhum vídeo além do vídeo do Piripai, então vamo lá, eu tô calmo hoje, então eu espero, 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 espero! Espero que não aconteça nada de... comecei bem já, como você pode ver, vamo lá! Não, uou! Uou! Provavelmente eu nunca vou conseguir fazer isso de novo, mas tudo bem. Eu pensei por alguns segundos, será que tem alguma coisa ali? Não sei, talvez eu ache que não tenha, mas tem, né, Alvo? Gotcha! Ótimo! Ótimo, nuvem! Tá bom, cara, tá bom. Pegou no meu pé ali, quando... lógico, eu machuco o pé, ficou meio difícil de prosseguir, então foi justo! Será que tem? Tem! Tá? Tá bom! Tá bom, cara! Você não... Tá bom, aonde? Aonde não tem espinhos aqui, cara? Vai! O máximo que der! Isso aqui não tem espinhos! Ótimo! Tá, e agora? Eu sei que eu não devo pegar aquelas moedas ali, então eu nem vou tentar... Ah, esqueci, cara, que as pessoas são filhota puta e colocam coisas no céu! Coisas no céu e eu vou morrer de novo! Ah! Eu não posso pular naquela nuvem, que eu tô ligado... Que... A inércia nesse jogo... Não tá ajudando! Pegou! Pegou no... no... no dedinho dele, cara! No dedinho dele! Não deveria matá-lo! Não, cara, não, cara! Tentei encoxar a nuvenzinha! Por quê? Por quê a nuvenzinha tem espinhos na bunda, cara? Eu tô... eu tô... eu tô... Problemas... Problemas... Controlar... Certas... Botões... Que não funcionam... Não estão ajudando... Vai, cara! Se concentra! Você pulou muito antes, cara! Funciona, não! Funciona! Dedinho de novo! Funciona! Eu queria saber... Por que que quando eu pulo... Nas nuvens eu pego menos impulso? É porque elas são fofinhas! São fofinhas as nuvenzinhas, né? Daí absorvem o impacto! E eu esqueço das coisas quando eu falo, cara! Para de falar, cara! Ah! Mas meia hora que eu cheguei aqui... Pula, espera e aperta pra frente! Uh! Uh! Tá! Tá, onde que eu tenho que ir? Agora! Eu não faço... Medo! 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 Por que que eles não encostam na parede, cara? Sumi... Cara, eu tenho que ter uma pegadinha aqui... Espinhos do inferno! Não! Não veio! Espinhos do inferno! Tem uma nuvem ali, olhando pra mim... Com esses olhos... Belos olhos, cara! Sai daí! Ok! Muita calma! Muita calma! Espinhos! Mandina! Vamos! 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 Pula! Pula de novo! Você não pode pular de novo, cara! Você não pode porque não funciona esse truco! É horroroso! Nuvem! Sai daqui! Sai daqui! Vai! Vai que é sua! Vai que é sua! Tafare... O quê? Vamos! Vamos! Não! Eu esqueci, cara! Eu esqueci! Sabe qual é o problema desse jogo? Que é assim... Existem dois tipos de raiva. Existem a raiva da sua falta de habilidade. Mas esse jogo... Esse jogo, cara! O problema! O problema é na bosta do controle, que não funciona todas as vezes, cara! Ele não pula as vezes! Tem um espinho ali, cara! Cuidado com o espinho! Cuidado com o espinho! Três! Dois! Um! Quatro! Eu tô com medo, cara! Ótimo! Ui! Tá! Eu não sei, cara! Eu não sei qual que eu devo ir! Qual que eu devo ir? Vai! Decida aí pra mim! Três! Tá, eu vou no três! Tá! Será que tem algum? Eu acho que não tem! Eu espero que não tenha! Tem! Esse jogo... Tinha que mudar o nome de Cat Mario pra filho da puta Mario! Por que eu decido jogar esses jogos, cara? Não, eu não posso ser uma pessoa normal! Eu não posso jogar jogos normais! Eu só posso jogar... Lixos! Né? Né? Jogar! Cat Mario! Que... Que esses jogos não são tão emocionais! Aleluia, cara! Aleluia, cara! Eu passei o primeiro! O cara não pula! Esse cara não pula, cara! Esse cara não pula! Esse cara não pula! Esse cara não pula! Aham! Esqueci! Pode! Você não pode cair! Cara! Filho da mãe! Colocou um espinho ali! Você não pode cair! Sai daqui! Cara! Ele tá um fire! Alguém... Alguém deu muito redbull pra ele! Por quê? Por quê, cara? Essas nuvens! Nuvem negra do inferno! Na verdade, ela não é do inferno, só ela for... Corre! Tá vendo, cara? Você tá vendo esse jogo? Pula direito! Eu tô parecendo aquelas crianças que são ruins em jogos online e ocupam lag. Mas eu não tô! É verdade de não pular! O Double Kill foi muito assim... Muito bom! Essa é a verdade! Eu não lembro... O que eu tô fazendo, cara? O que eu tô fazendo? Com a minha vida! Naaaaa! Aí, cara! Que dá! Não, cara! Não quero... Quero cogumelos, cara! Não sou um droga... Uou! Uou! Caramba! Caraca! Caramba, caraca! Essa música, cara, é muita animação. Pra um jogo do caramba! Aleluia! Exploda! Exploda! O filho da mãe, cara! Ai, que cara! Nuvens, go away! Nem perca, nem perca o seu tempo falando com as nois. Dia lindo, tá? Não, 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 não. Sair pra quê, cara? Vamos jogar Kit Mario. Muito melhor! Ai, muito melhor do que sair e gastar dinheiro à toa! Por que se eu posso jogar esse jogo? Porque de Deus, né, cara? Esse jogo é de Deus, Deus fez esse jogo. Exploda! Exploda! Tá bom? Cuidado que essa merda cai. Essa merda cai. Cara, é certeza que mais algum vai cair. Não. 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 Esqueci, cara! No último ano, no último ano, eu esqueci. Depois aparece manchete no jornal. Garoto. Garoto. Garoto comete suicídio. No seu apartamento. Vai vir a merda do GTA aqui, fazendo apoio pra câmera. Vai, não. É GTA que matou. GTA é o culpado. Não. Não. Cat Mario é o culpado. Explo... Eu esqueço. Eu fico... Explosões... Explosivas? No vento do inferno, cara. Fale! Cara, esse jogo não... Pula! Caramba, cara Daí eu olho pro lado Eu vejo essa merda, essa merda Olha esse Creeper, explodido E olha o GTA, essa merda, essa merda Desse GTA, que apoio Caiu tudo aqui Cara, o meu objetivo é chegar naquele Checkpoint, cara, cai Cai Uou, uou, uou Uou Não pegou em nada Não pega em nada, carai Ai, que Não vai, não vai, não vai Não tem como, não tem como O que eu fiz, cara? O que eu fiz? Uma bola, uma bola, uma bola Uma bola, uma bola Não sei Ah, ah, ah Ah Eu faço o mais difícil Eu faço o mais difícil Chega 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 Esse jogo Por hoje Me diz aí o que você achou Se você gostou Se você não gostou Se você passou raiva junto comigo Se você me acha Que eu não sei Jogar Nem falar Comente aí Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri